Olá pessoas bonitas, a segunda semana de férias no Algarve já passou, ao tempo. Só aconteceram duas coisas que eu achei importante realçar, portanto, aqui estão elas. Portanto, hoje é quarta-feira e nós estamos na Praia da Matarrota e estávamos muito bem. Não sei se é a Praia da Matarrota. Quanto de repente isto aconteceu? Está um neveiro que não se vê nada. Nada, é ridículo, está no voeiro, até se chega. Isto ainda não tinha acontecido, eu não vejo absolutamente nada. Mas vejo no voeiro, obviamente, mas... Olha-me isto, a sério. A sério, no voeiro. E hoje queria ir à água, não está ninguém praticamente dentro de água. Ninguém. Ninguém. Não se vê nada lá ao fundo, nada. Bom dia pessoas bonitas. São cinco e cinquenta da manhã. Nós já, desde o ano passado, que tínhamos a vontade de vir ver o nascer do sol. E, portanto, no ano passado não podemos fazê-lo. E este ano não iríamos embora, ou não? Não. Sem ver o nascer do sol. No ano passado, os batalhos foram eternais. Pois. Estamos neste momento em caminho de casa dos meus primos, vamos buscar-los. Vamos a ver quem é que se levanta para vir. Os corajosos. Quem são os corajosos, exatamente. Nós vamos, de certeza. Estamos neste momento no passariço. Estou com o Manel. E o Manta Beach ainda está com gente e música, portanto... A música horrível. A música horrível, segundo o Manel. Já começamos a ver qualquer coisa. O nascer do sol começava hoje às seis e cinquenta. Portanto... São cinco e cinquenta. São cinco e cinquenta. São cinco e cinquenta. Temos uma hora. Eu sei que vocês provavelmente não estão a ver a minha cara de todo. Já estamos na praia. Já tenho o meu estaminé montado. Mal se vê, mas já estão ali as senhoras. Vê-se muito a mal, eu sei. O Manel e a minha mãe. O primeiro cheiro do sol está praticamente a começar. Tchau, tchau. E pronto. E pronto. Estamos aqui todos. O Manel já está a tirar fotos. O sol já nasceu. E nós vamos dormir outra vez. O Manel fez a cama e tudo, eu não. Eu também não, eu também não. Vai direto para a mesa. Também não que deixei lá alguém a dormir. Pronto, é isso. Obrigada e bom dia. Tchau. E o João vai estar a trabalhar. Eu não estou de camisa de dormir. Eu estou vestido. Ah, pronto. Pronto. E passo bem. Vai, pessoas bonitas. Até logo. E pronto. Esta foi apenas a minha segunda semana. Foi curtinha em termos de coisas interessantes que aconteceram. Muito em breve vão poder ver a terceira semana. Está quase pronta. E descobri que ainda tenho uns quantos clipes para editar. Mas muito em breve vocês vão poder vê-la. Até breve, pessoas bonitas. E até à próxima. Tchau. Tchau.